O prefeito Elias Lira participou de uma reunião com os moradores de redenção para definir a revitalização da praça do bairro. O impasse entre os moradores era por causa do prédio da associação da comunidade e os bares que ficam ao lado da praça. De acordo com o líder comunitário, o encontro com o prefeito e a comunidade foi importante para estabelecer os critérios na elaboração do projeto do espaço. É muito bom a gente ter esse respaldo da prefeitura, porque a gente fica mais seguro. A gente vem esperando um bom tempo e agora a gente sabe o que vai fazer. A maioria das praças dos bairros de Vitória já tem, para todo mundo poder usufruir bem da praça, como hoje também não tem como usufruir tanto que não tem muitas coisas, né? E agora sim vai ter. A secretária executiva de projetos e desenvolvimento urbano, Selma Andrade, apresentou no encontro a maquete. A área de lazer foi pensada de maneira que os moradores pudessem aproveitar a praça da melhor forma. O prefeito decidiu trazer o projeto para a comunidade, para eles decidirem o que eles querem, como um ato bem democrático, o que as pessoas querem que realmente a comunidade aconteça na praça. No projeto, atendendo a todos, ele tem a academia de ginástica. Nós vamos atender a população fazendo o melhor, para que essa praça, como tantas outras, funcione. No lazer, na ginástica, vem atender como um todo. Durante o encontro, os moradores opinaram sobre o novo projeto da área de lazer. O secretário de Cultura e Turismo e Esportes da Vitória, Paulo Roberto, ressaltou a importância da participação dos moradores. Para ele, a consulta pública faz a diferença. Realmente, um debate como esse, para a instalação de um equipamento comunitário, como uma praça aqui em Redenção, é de suma importância para a melhoria de vida das pessoas dessa localidade. Parabéns ao governo municipal e à comunidade, que vai discutir sobre o projeto e, obviamente, procurar ter o melhor para a comunidade. A comunidade. A comunidade. A comunidade. A comunidade. Obrigado.